Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós vamos fazer essa 3D Novo Desagne. Bem facinho, tá? Tô deixando os moldes no tamanho PMG e GG aqui na descrição do vídeo, né? Só é clicar no link e imprimir os moldes, tá? Eu tô deixando também com as medidas, pra quem quiser desenvolver, porque é muito simples. Vai desenvolver, ok? Então, ah, um agradecimento especial pra todos vocês que estão me seguindo. Eu pedi no vídeo anterior pra vocês me seguirem no Instagram. Falei com bastante gente, que mandaram mensagem pra mim, respondi a todas. Tá? Muito obrigada, tá? E você que não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Isso é procurar Lu Lamper, né? Que você me encontra. Tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, meus seguidores queridos. Obrigado pelas mensagens, pelas palavras de carinho, tá? E você que me assiste e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que eu fico muito grata. E serão todos muito bem-vindos. Então, se cuidem. Ah, gente, antes de eu falar o se cuidem, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu tô com o meu site já. Quem quiser visitar o site, conhecer, tá aqui abaixo também na descrição do vídeo. www.lulamper.com.br Tá? Vamos lá conhecer o site. Tá? Então, se cuidem. Grande beijo e vamos começar. Então, gente, tô usando o tricolinho de algodão, né? Vocês vão pegar o molde, olha, dobra do tecido, dobra e corta do mesmo tamanho. As duas peças, principal e o forro. Para as laterais, vocês vão cortar duas peças de 12 por 6 centímetros, tá? Agora eu vou fazer isso. É uma peça muito rápida, mas muito bacana essa máscara. Eu vou colocar direito com direito. Vou passar pezinho de máquina aqui em cima e aqui embaixo. Depois eu vou desvirar, passar ferro e rebater essa costura pra gente dar continuidade, tá bom? Gente, olha, costurei, desvirei e fiz aquela costurinha rente, né? Que é aquela costurinha bem perto aqui dessa... Das laterais, né? Bem perto assim dessa parte onde faz a primeira costura. Agora, é fazer isso. Encontra o meio, encontra o meio por aqui, olha. Dobra aqui, juntinho e aqui também, tá? Aí marca, marquei já. Aqui, tá aqui, ó, o meio. Agora, é pegar essa parte aqui e trazer até onde eu marquei o meio, tá? Aí, mede aqui, olha. Dois centímetros. Vou medir aqui. Olha, daqui pra cá é dois centímetros, tá? Dessa lateral pra cá. Aí você pega bem aqui dessa pontinha e traz até onde eu marquei o dois centímetros. Deixa essa pontinha aqui presa. Olha, aqui eu marquei o dois centímetros. Faz assim. Isso aqui eu vou fazer nas duas laterais e vou passar uma costura. Aí nós vamos finalizar. Olha, eu tô fazendo também aqui. Mesma coisa. Olha, eu tô fazendo também aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Aí depois a gente ajeita, gente. Isso aqui tem que passar ferro. Que eu não passei agora, né? Pronto. Vai ficar assim. Aí eu passo uma costurinha aqui, da onde eu marquei o dois centímetros. Passo assim pra prender essa parte, tá? Eu vou fazer isso agora. Então, gente, ficou assim. Dobrei aqui, olha. E passei a costurinha. E passei a costurinha, onde eu falei pra vocês. Aqui, né? Agora, nós vamos fazer isso. Olha como fica uma peça bem bacana. Agora, nós vamos fazer isso. Pega a lateral, coloca avesso com o direito. Olha aqui. Eu tô com o avesso pra baixo. Coloco aqui, centraliza. Aqui é o meio. Aqui também é o meio. Tá? Aí eu passo uma costura. Nós vamos passar uma costura aqui. Pezinho de máquina. Passou essa costura aí, faz isso, olha. Dobra aqui as... Essa partezinha aqui, olha. De acordo com a costura. Dobra pra cá. E aqui... Aqui vocês dobram dois centímetros. Tá? Só é fazer isso, olha. Dobra pra cá e dobra novamente. Assim. Quando fizer essa dobra, quem quiser, eu sempre faço isso, olha. Eu já posiciono o elástico. Vou já dar a medida do elástico, tá? Aqui, ó. E passo uma costurinha bem em cima dessa outra costura. Tá? Faço isso nas duas laterais. O elástico que vocês vão usar, eu tô usando o número seis. Duas peças, vinte e três centímetros. Duas peças, vinte e três centímetros. Tá? Então, vamos lá. Vamos pra máquina agora. Vamos lá. Começa o pezinho de máquina, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, como ficou. Olha aqui. Posicionei os elásticos. Ficou uma máscara muito bacana, muito confortável. Agora deixa eu medir, ver quanto ficou. Ficou 15 por 11 centímetros, tá? Agora eu vou colocar no rosto para vocês verem, tá bom? Então, gente, está aqui a máscara. Olha como ficou. Aproveite bastante, deixe seus comentários, compartilhe meus vídeos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo sempre. Visite meu site, tá? Lulamper.com.br Para conhecer lá. Já tem algumas peças, mas no decorrer dessa próxima semana nós vamos colocando mais coisas. Tá ok? Então, um grande beijo para vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.